Né, eu sei, então é uma autocrítica em cima de mim mesmo Tem coisas externas que tinha, por exemplo, a pressão de uma final de Libertadores é algo que acaba te fazendo, porra, performar pior o caralho ou não é isso? Ou é só, ou é o dia, é o, como é que é? E eu vou te falar que, que foi a, o jogo que eu mais me preparei e que foi o jogo que eu falei Eu passei a semana toda, excluí a rede social justamente pra mim ter um foco total só no trabalho Eu tava, eu tinha tomado uma pancada no joelho, eu fazia tratamento até de noite, né? A gente treinava à tarde, então eu fazia tratamento de manhã, treinava à tarde, fazia tratamento após o treinamento À noite fazia tratamento, ia dormir meia noite, uma hora da manhã, porque eu falava, eu tenho que estar inteiro Porque eu me preparei pra essa final Aí eu chego na final, eu faço totalmente aquilo que eu não queria Foi o pior jogo meu com a camisa do Santos, numa final de Libertadores O que que aconteceu? Além da gente perder a Libertadores, com 15 minutos eu fui tentar chutar uma bola, dividi com o Luiz Adriano E ele deixou meio que a sola do pé Quando eu fui chutar, eu senti o joelho que tava machucado Então assim, eu errei em não ter pedido pra sair, mas eu pensei, cara, se eu saio agora todo mundo vai falar que Ah, o fulano não sentiu a final, que não sei o que Eu tentei continuar Num mal que eu tava Eu continuei mancando e tal E eu falhei Porque tudo que eu imaginei que eu faria, eu não fiz E isso aí me machucou o tempo todo E é algo que, exemplo, pra muita gente, ah, o fulano esqueceu de jogar futebol depois da Libertadores Sabe? Mas aquilo já me machucou naquela final Depois dali, eu lembro que eu fiquei uns 3, 4 jogos fora Porque eu não conseguia mais nem andar, porque eu tomava injeção pra jogar Eu tomava, fazia infiltração no joelho pra jogar, porque eu não conseguia Eu jogava com infiltração, acabava o jogo, meu joelho tava desse tamanho Caralho E eu tinha que fazer gelo e tratamento Então eu treinava pouco, porque eu só tratava pra jogar Entendi Sabe? Então eu falei, olha, tenho que parar, porque senão eu não vou conseguir Recuperar E aí, como é que tu resolveu o joelho? Aí comecei a fazer tratamento, tratamento, parei alguns jogos Fiquei uns 4 jogos sem jogar 4 jogos dá umas 3 semanas? Olha, eu fiquei umas 3 semanas Fica umas 3 semanas Aí depois a gente voltou a focar no brasileiro pra tentar botar o time na Libertadores E conseguimos, né? A gente, mesmo perdendo a Libertadores, bate aquele desânimo Porque você perde uma final de Libertadores Porque o Santos fazia tempo que não chegava, né? E com toda a dificuldade que a gente tinha também, né? A gente não podia escrever jogador O Santos tava com uma punição na FIFA de 2 anos Que não podia escrever nem contratar jogador E a gente tava nessa dificuldade Mas o grupo unido, sabe? A gente fortalecido porque a gente Entrava em campo, falamos assim É por nós, cara, porque a gente precisa isso A gente precisa chegar na final A gente precisa ser campeão pra dar esse presente pra nós Pro torcedor que espera muito tempo E a gente falhou Isso nos deixou tristes também Sabe? E daí eu passei esse tempo tratando Fazendo os tratamentos E depois quando eu voltei A gente deu sequência pro brasileiro Conseguimos classificar ainda Pra Libertadores E daí Nos últimos jogos do brasileiro Eu tava brigando pela artilharia do campeonato também, né? Aí eu lembro que Faltava um gol, né? Tava empatado eu, Claudinho e Luciano Tava todo mundo empatado com 17 gols Aí eu joguei esse jogo E ia ter o último jogo em Salvador Aí o treinador falou bem assim Ó, eu vou Como não teve férias Vou liberar 10 dias Os titulares A gente vai pra Salvador com o time reserva E daí eu falei Não, não Eu quero ficar Eu quero ir jogar até o último jogo Nem que eu fique dois dias Três dias de folga depois Mas eu quero ir Além de ser um jogo importante Pra mim Que eu tava brigando pela artilharia do campeonato Eu queria terminar Fazer o maior número de jogos também, né? No campeonato E daí eu peguei Covid Caralho Aí eu peguei Covid Não viajei pro jogo Viajava na quarta-feira O jogo era domingo Viajava na quinta-feira O jogo era domingo Eu não viajei Fiquei 12 dias trancado Não ganhei folga Não tive a folga que os meninos tiveram de 10 dias Nem joguei o último jogo Que seria o jogo que se eu fizesse um gol Seria artilheiro junto com os meninos Que foi o Claudinho e o Luciano Com 18 E acabei não indo Aí depois da pandemia Que azar do caralho Aí depois da pandemia eu voltei E emagreci 5 quilos Do Covid Aí eu voltei Fiquei fazendo tratamento lá Pra ganhar peso Continuei tratando o joelho Que era ainda algo que Eu sentia um pouco ainda Aí se eu não me engano Fiquei 46 dias sem jogar Fiquei Fiquei